Ai, Cleicinho, nem acredito que esse dia chegou. O dia do nosso casamento tá tudo pronto pra gente casar. Tudo pronto não, quase tudo, né? As alianças prontas, o bolo, o vestido, o que é que não tá pronto? Eu! Não estou! Vem ver que essa conversinha, viu? Que quem inventou essa historinhazinha aí de casar foi você, porque por mim eu tava nem preocupada com isso. Por você não, né? Pois tá aqui, ó. Olha o recibo das coisas que você comprou, tem mais... Parece o símbolo das Olimpíadas. É piadista você. Por que você tá reclamando disso aqui? Que nem a gente que vai pagar, o Vadinho disse que vai bancar tudo. Vadinho que vai bancar, mas o Vadinho ganhou no jogo do bicho. Ele não ganhou no show do milhão lá do Sano Rook. Eu não quero saber, Cleicinho. Vai ser o nosso grande dia e tá tudo do jeitinho que a gente sonhou. Esse a gente é que é o diferente, porque a gente é quando tem mais gente. Que nesse aqui só tem só tu. Porque eu não escolhi nada, minha filha. Eu tenho que escolher, minha filha. Porque o homem é a cabeça do casamento, viu? Amor, e a mulher é o pescoço que gira a cabeça pra onde ela quiser. Você tá muito entendido assim de casamento, pro meu gosto, viu? Claro, amor. Eu aprendi com o melhor. Panho. Seu pai sabe o quê de casamento, rapaz? É, meu filho. Pai, passou, foi 20 anos casado com mãe, eu tô minuspeito. 20 anos casado com quem? Com sua mãe. Não foi casado com o Brasil todinho, não. Quem sabe de casamento é o Fábio Júnior que casou sete vezes. Ei, ei! Eu quero saber que agora eu vou lá, amor, te dar o meu soninho da beleza. Vai, vai. Entendeu? Pra eu estar mais linda do que o possível para o nosso grande dia do casamento. Beleza, sonho da beleza, né? A gente vai casar, vai ser tudo. Vai. Oi. Cerimonial? Voltou o cheque calção? Como é? Só pra pisar de... 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 Desculpa aí, eu tô um pouco sumido, né, velho? Calma quando ganha dinheiro, quando fica rico. Os paparazzis é tudo querendo bater retrato. E eu tô um pouco sumido por causa disso, porque de fato eu quero minha privacidade, né, negão? É, né? Vem cá, que cara é essa? Você tá meio estressado hoje? O que foi isso? Tô um pouquinho, Bruno Mars. Tô um pouquinho. Calção voltou. E você ia casar de calção, era? Tô falando disso. O cheque calção do negócio do meu casamento, que você passou, não tem dinheiro. Segura a emoção, negão. Segura a emoção, Clayson. Ô, meu irmão, isso é engano, porque eu devo uma hora dessa. Tá muito mais rico do que eu já estou. Como, como? Como assim? Clayson, como assim? Uma parte do dinheiro, eu não comprei o carro, o Rony Móvel... Carro velho, peba, explodindo. Sim, Clayson, mas é o único que transporta nós e leva nós pros cantos. E também fatura um dinheirinho extra, né, com os nossos aplicativos, os correcores de aplicativo. Tu vem pra cima de mim dizendo que Rony Móvel te deixa mais rico, rapaz. Aquilo ali é micharia, para com isso. Não é isso, Clayson. É o quê? O que eu quero dizer é que eu peguei o resto do dinheiro que sobrou e fiz uma aplicação, investi no avestruz. Tu jogou de novo no jogo do bicho, cara. Clayson, eu peguei o dinheiro, fiz uma aplicação em compra e venda de avestruz. Uma hora dessa eu devo estar muito mais... Pobre, muito pobre. Rony Clayson, agora sim nós estamos pobres de verdade. Ai, Vadinho, por que que eu fui embarcar na sua, hein, lindo? Fui investir todas as minhas economias num único bicho. Ora, mas se não foi no bicho que eu ganhei o dinheiro que a gente tem hoje? Oxi, se tu não tava pobre, como foi que tu investiu em bicho? O que foi isso? Eu... Então, aquele era o dinheiro do Aramel que era muito rico. Agora nós estamos falidosos. Ai, eu perdo, negão. Eu não acredito não, velho. Perdemos tudo. Inclusive, eu vou ter que vender, né, as minhas alianças de ouro 24 quilates com diamantes e safiras do meu casamento com o Mário Alberto, até porque ele nem existe mais. E tu não penhora, que aí tu não perde as alianças. Um dia tu pode, quem sabe, pegar de novo. Ah, não, mas eu não conheço nenhum penhor também. O Melioide tá aqui na sua frente. O penhor dos anéis. É o que, Clayson? Você não tem o dinheiro guardado no negócio lá do colchão, rapaz? Que colchão? Se eu durma aí no colchão de voinha. Rony Baldo, você tem ou não tem esse dinheiro? Que dinheiro lá tem o dinheiro? Ele tem. Eu tenho o dinheiro, Clayson. Ah, agora eu tenho, 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 agora eu tenho. Tenho, acabei de ter. Tenho, tenho, tenho. Então, pois pronto, ó, tá aqui. Veja quanto é que você pode me dar por elas. Quanto é, tu sabe avaliar, eles sabem. Você, você entende de joias, né, Vadinho? Ora, deixa eu ver aqui. Vixe. Eu trabalhei muitos anos em joalheria, né? Eu ficava de joelho na joalheria, trabalhando. E eu via muito isso aqui. Uma vez eu fui expulso por denúncia da joalheria. Meu Deus, por quê? Tava lá eu de joelho na joalheria. Chegou uma senhora. Rapaz, quando ela viu o ouro, ela veio, ó, eu digo, vixe. Isso é pátano. Ela disse, por que você não falou o valor de minha senhora? Se a senhora mal vendo o ouro, a senhora se peidou todinha avaliar se eu dissesse o valor, casal. Pois pronto, eu vou lhe aguardar, viu? Vai dar certo. Vadinho! É o amor, né? É sempre com a gente. Opa, rapaz. Já foi, né? Ô, Clayson, que história é essa de dinheiro que eu tenho dinheiro? Clayson, eu peguei o dinheiro todinho e investi nessa furada de avestruz, Clayson. Porque tu foi o otário. Pois é, velho. Isso aí que eu disse foi só um H, pra nós não perder os privilégios. Que privilégio, cara? Sente aí. Que privilégio. Privileginhos, amigo. Ei, depois que você disse que você tava estribado, a gente agora pode mudar o canal da televisão. É mesmo. Tá entendendo? A gente agora pode comer a hora que a gente quiser. É mesmo. Se nós quiser repetir, nós pode repetir. É mesmo. Mas, Clayson, o dinheiro tá tão difícil, velho. Como é que eu vou arranjar dinheiro? Olha, é mais fácil arranjar um lobo guará dentro dessa geladeira, chupando dinho, sorvete, picolé, do que eu achar uma nota de 200 pra tirar nós desse fogo. O problema é que se não tiver, meu irmão, não tem casamento. Porteira tá aberta, o touro entrou. Ô, Braguinha, você não era pra estar lá no Rony Móvel? O que é que tu quer aqui, negão? Era sim, mas eu tive que cumprir uma tradição tradicional quando tem casamento na família, né? Arrumando a sacola pra levar os doces. Isso é lá tradição, rapaz? É isso, não, mano. Eu tava só o centro tradicional. Ou você quer que minha filha case sem ter um dote, é? O que é dote? Dote é um... Dote? É um negócio do povo antigo, que os pais davam quando as meninas casavam. Isso é coisa de antigamente, putaria é antiga isso aí. Ô, Guilherme, se tu depender de dote de Jemfne, olha, pelo tamanho dela, você vai receber tudo em moedinha de 5 centavos, que não vale nada. Pai, esse dote agora é só da minha filha. Não mexo. Você deveria pagar por eu estar deixando você casar com ela? Deixando o quê, rapaz? Ninguém deixa ninguém casar e nem paga pra ninguém casar. Isso não existe, rapaz. Eu nem gosto dessas coisas de dinheiro que não gosto de mulher junto. Agora sim, antes de qualquer iniciativa, eu queria saber o valor. Não é da sua conta. Esse negócio de dote é que nem chifre. O caba só fica sabendo depois de casa. Rony Clayson, você aceita se casar-se com o Zefa? Zefa, você aceita se casar-se com o Rony Clayson? Pelo amor de Deus, era só o que me faltava. Meu namorado agora virou padre. Ah, claro que não, né, Solzinha? É fantasia, né? É que o Rony Clayson pediu pra eu ser o MC. MC? É, o mestre de cerimônia. Eu vou ser tipo o padre, tá ligado? Ai, Aramel, tá me dando uma vontade tão grande de me confessar. Então, confessa-se. Quando é que a gente vai se casar? Aramel, você não quer me fazer ver estrelas? Ah, Solzinha Furacão, já tô conectando os cabos aqui, hein? Tô te entendendo, hein? Ai, meu pai do céu! É o que, negão? Que pegada do capital é esse aqui, velho? Menino, sabe o que é, vadinho? Depois que eu tô pobre, não tô tendo que pagar penitência. Pelo que eu tô vendo aqui, você quer chegar por último pra ser a mulher do padre. Cadê a noiva, hein? Ô, minha gente, que pré-sepada é essa, gente? Isso aqui não foi o vestido que eu encomendei, não. Não, pré-sepada mesmo, né, mulher? Porque esse vestido aí foi vestido de vóinha quando ela foi noiva numa quadrilha de festa junina, mulher. Ai, quer dizer que eu vou me casar com o vestido de São João? Que palhaçada é essa, gente? Ô, Dienfony, isso é tradição familiar. E por que eu só soube disso agora? Aí já é superstição familiar. É pra não faltar nada no seu casamento, besta. Ah, pois já tá faltando um vestido decente. Vamos começar a festa. Eu vou começar aqui, eu vou soltar a música. Minha gente, vocês não acham que pra começar a festa tá faltando um pequeno detalhe, não? O quê? Ah, tá faltando a música, mano. Tá faltando é o noivo, né, gente? Cadê Cleiço? Anivaldo, terminei. O bolo tá pronto. Ó, mas é um bolo simples. Sim. de chocolate bem casado. Tu não quer dizer que esse bolinho simples é o meu bolo de casamento, não, né? Claro, Dienfony, evidentemente. É esse mesmo. Ô, meu Jesus, e o meu bolo de noivo, ó, gente? É melhor um bolo bem casado do que um bolo só da noiva. Deixa de ser individualista. Você vê, meu amor, leve o Cholinha lá pra dentro pra ela descansar e procure Cleiço. Justo, justo, justo. Não basta estar com um vestido desse, um bolozinho simples e ainda por cima abandonado no altar. Bora, bora. Ai, meu irmão. Bora, descasou. Olha, você não escapa, não é o capaçacão. Ai, não tem necessidade. O que é isso, Cleiço? Peguei esses arroelos bebendo. Aonde, meu irmão? Ali, no bar. Mentira. Calúnia, defamação. E essa catinga aí é de quê? Champagne, por acaso? Champagne é coisa de francês, né, filha? Que nós bebe a cachaça pra ficar mais nordestino. Você pode proceder logo a descasou. Olha pra esses pilantras não fugir de novo. Não, parinho, peraí. Tem que ter o meu momento. A minha entrada triunfal. Tá certo, tá certo. Você fica aqui com o seu pai. Você, hermano, se apruma, se apruma, hermano. Eu vou soltar a musga e você se prepare pra marcha triunfal. É no pincel. Muito bem. Demorar chegar com a dor. Olha, chegou. No instante, né? Irmanos, estamos aqui reunidos nessa noite pra celebrar a união desses dois pombinhos lindos. Alamelo, você tá enrolando muito. Não me faz esse papel, Alamelo. Vá até o final, introduza. Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, que fale-se agora ou cale-se para sempre. Eu! Tu ficasse com Sivirina, Clayson! Tu é doido, hein? O que foi, Sivirina? Eu tinha que voltar por causa das coisas, atrapalhar, que o negócio me deixou lá ter algum problema e... Esqueci! Pois é, agora, depois de você ter atrapalhado, o meu momento, você vai lembrar. Como é que a gente fala quando uma torta tem cobertura de caramelo, ela é o quê? Caramelada, né, Sivirina? Pronto! Justo. A Xolinha comeu o bolo do casamento. Porém, o que tem a ver caramelo com ela ter comido o bolo? Eu deixei a Xolinha lá na cozinha e quando eu voltei, ela estava com a cara amelada de bolo. Ah, meu irmão! Ótimo! Porque eu estou de dieta! Meu amor, pode continuar? Ah, então agora é a hora da troca das alianças, né, mano? Oh, meu filho, você não esquece, não. Otário, eu trouxe. Me dê, me dê isso aqui, me dê! Pode ir. Eu, capitão... Tom, bota a sua aí, que eu boto a minha. Essa aliança aí é do meu casamento com o Mário Alberto que eu dei pra você, Vadinho, avaliar. Como é que eu ia avaliar uma aliança que não foi casada ainda? Precisa casar pra depois eu saber o valor que ela tem. Justo. Case. Você aceita se casar com o Rony Clayson? E tem outro jeito? Já estou aqui. Aceito. Valeu, valeu. Toca aí, Joe. Ai. Rony Clayson, você aceita se casar com o Zefa? É Jennifer, cacete. Jennifer, cacete. Até que a morte o separe? Eu estava esperando há muito tempo pra dizer que... Oh, meu Jesus do céu. Era só o que me faltava. Seu sunguelo, véi. Você vai acordar. Nem que seja na base do cacete pra dizer se você aceita ou não. 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 Não? Não. Eu vou arrancar sua cora agora, seu... Vai, bainho. Eu vou tirar essa cachaça no cabelo. Não, não, não. Necessário. Sem necessidade. Eu aceito. Aceitou! Ei! Ah, meu irmão. Então podem ir se beijarem. Ai, que eu não vou beijar esse bafo, véi de bosta. Eu não. Se eu der um beijinho, isso aí eu fico abêbado. Pode pular essa parte. Para, meu irmão. Bora, para pular. Vamos pra jogada do buquê, que eu estou sentindo que hoje, ó... Justo. Você, eu. A próxima. Siverina, pra que tu lembrou disso, Siverina? Eu casei sem buquê, gente. Aonde, meu irmão? Aonde? Eu faço qualquer coisa com você, velho. Sabe? Peguei do tumbo do rapaz, caiu de motores de tarde. Tá quentinha. Você acha que eu vou me casar com flor de desfoto? Não, flor de cactos. Vou dizer pra você. A festa está aqui, as pessoas estão aqui. Vamos curtir, velho. Vamos se apaixonar. Vou soltar a musga. Solta! É isso, mano. Ah, tá aí. Tá na capa, solta na capa. Tá lá. Eu vou falar. Mário Alberto, eu não quero ouvir mais uma palavra. Meu amor, por favor, Solzinha, me escuta. Não, 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 Mara Alberto. Você me troca por uma chinesa. Fica fora esse tempo todo, agora chega aqui, como se nada tivesse acontecido, sem mais nem menos querendo voltar. Puxa vida, eu voltei justamente pela esperança. Que esperança? A chinesa esperança que nos separou. Tá vendo? Mário Alberto, pelo amor de Deus, você não pulou uma cerca não, meu amor. Você saltou as muralhas da China. Solzinha, eu te disse mais de mil vezes que eu não tive nada com ela. Ai, você quer que Solzinha aqui acredite que você estava raptado? Porque ela faz parte de uma família de mafiosos chineses, Mara Alberto. Isso. Solzinha! Agora que seu marido voltou, eu estou vazando. Eu acho melhor mesmo. Esse apartamento é muito pequeno para nós dois. Ah, também não precisa mentir não, tá bom, mano? Está cabendo nós três aqui. Como é que você pode me trocar por esse seu malterno? Ai, gente, pelo amor de Deus, para que vocês estão me deixando dividida. Eu estou toda dividida. Eles me obrigaram a pedir um divórcio. E se eu estou aqui, é porque eu consegui escapar sem vestígios. E olá, mano! Lá na China os mano usam vestido, né? Não atrapalha o instalador de TV. Pois prove. Prove! Mandei uma foto para o seu celular. Abra, veja. Mário Alberto, você está nu. Nu. Preso. E com a chinesa apontou no chicote para mim. E toda noite eu era fustigado. Ah, mano, tu também, mano. Ah, toda noite a Solzinha me prende na cama e dá umas futucadas nos meus cabos. Ai, por favor, eu não vou, Solzinha. Você vai ter que escolher entre eu e ele. Ai, não, gente. Não dá para mim. Porque assim, Mário Alberto, o que você tem, ele não tem. Agora, o que Aramel tem, você não tem. Ai, gente, quer saber? Eu não quero mais nenhum dos dois. Solzinha do céu, assim, você parte meu coração. Solzinha. Solzinha. Solta a pisade. Solta a pisade. Solta a pisade. Faz teu nome. Olha só, velho. Que novidade, né? Vejam só, o ex-cunhadinho conversando com o novo cunhadinho, batendo um papio. Quem diria, né? Estão só acunhanhando os dois, não é? Ai, ai, vadinho. Ai, minhas costas estão mais quebradas que o display do teu celular, meu irmão. Olha, pelo visto, a noite foi bem feroz, né? Heróis, heróis foi a Jennifer, que viu roncando, me empurrou da cama, eu tô aqui com a costela torta. Irmano, se liga na parada, irmão. Solzinha não tá querendo nem eu, nem Mariberto. Mário Alberto, Mário Alberto. Ixi. Você se pergou meu nome desde que eu era síndico deste prédio e você era o instalador de TV a cabo. Ai, 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 vadinho, que conversa é essa? Instalador de TV a cabo, como é que ele era instalador de TV a cabo, se ele era um homem chique, como o Solzinha dizia? É, irmão, isso daí foi uma treta que a Solzinha inventou aí, porque ela não podia mostrar que era rico, aí disse que eu era rico, mas na verdade, nós não é chique não, mano. Isso aí, de minar, de medir, de cível com isso, eu disse que ela não era rico, velho. Olha, pois desqualificado, ele não tem uma prancha fina do que ninguém eu. Ah, mano, agora eu liguei os cabos aqui, mano. Quando a Solzinha disse que o que eu tenho, ele não tem, é porque os cabos dele é fino, aqui não, mano. Mas, meu amigo, se ela tá dividida entre o fino e o grosso, aí fica fácil de resolver essa história. Como fácil? Tem a solução, mas eu preciso do trato antes. Não, não pode. O golpe tá aí. Cai quem quer. Olha aí, olha esse trato. É coisas normais, não é nada de pirâmide, não tem nada a ver com isso. Você não é sócio da Jennifer lá? Não vai reabrir a tua clínica de plástica? Ex-clínica, que quando estava preso, eu perdi meu CRM. E agora eu vou abrir com ela, de sociedade, pra aplicar o dedo naquilo. Tu viu o que ele disse? Eu vi. Ele disse que ia tacar o dedo naquilo da Jennifer, toda uma abordada. Não é isso, palhaço, presta atenção. Dedo naquilo é uma técnica de massagem de rejuvenescimento que eu aprendi na China e passei pra ela. É isso que nós vamos fazer? Que palhaço. Qual é o acordo aí? O acordo seria o seguinte. Se Sãozinho escolher você, eu fico sócio da clínica. Se escolher Amel, Vadinho fica sócio da clínica. Irmão, acho justo. Você não acha nada. Olha só, até então se eu ser meu sócio, se eu ela me escolher, eu entendo. Agora, por que se eu escolher este cara aí, o Vadinho vai ser sócio? Porque aí você vai ter um sócio rico, meu amigo. Este rapaz tem muito dinheiro guardado no colchão, conta aí, Vadinho. Eu joguei no jogo do bicho e eu ganhei dinheiro. E o que sobrou do dinheiro do jogo do bicho, nós compramos o carro, sobrou o trocozinho. Trocozinho não, sobrou o trocozão. Olha o tamanho. E o trocozão que sobrou, nós botamos no colchão. Quem diz que eu quero dinheiro mijado? Dinheiro mijado, tu não tem nada não, rapaz. Tu votou sem emprego, tu não é mais médico. Tu não tem mais a mulher, tu não tem mais nada, tu não tem muita escolha não, cara. Bora, vamos nessa. Tá bom. Mano, acho justo. Não acha nada. Vai, vai. Então, conta aí como é que é esse trato. Se ela diz que você tem o que ele não tem e ele tem o que ele não tem, é fácil. Vocês vão ter que ser mais vocês mesmos um para o outro, entendeu? E como vai ser essa troca de papéis? Você vai ter que se apresentar mais como ele e ele, consequentemente, normalmente, se apresentar mais que você. Ai, irmã, agora eu saquei tudo aqui na conexão dos cabos. Eu vou ter que ficar parecendo a coroa, né? Coroa, palhaço. Que coroa? Que coroa? Quem mais velho? Quem mais velho? Que coroa? Quem mais velho? Que eu fazer pra sair daí também? Vem lá dentro. Vem lá dentro. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas agora eu sou sócia de Mário Alberto. Mário Alberto é aquele coroa, o ex da madama, aquele homem ainda é vivo, é? Ah, meu filho, vivo e bolino, viu? Sério? Mas, ó, a proposta que eu tenho pra vocês hoje é trabalhar comigo lá na clínica. O golpe tá aí, cai quem quer, hein? E o que é que eu vou ganhar com isso? Oxi, você vai ser, Civerina, chefe de operações, olha que chique, junto com o José Ebson, né? O subordinado de serviços gerais. Como, senhor? Incrível, né? Incrível essa proposta. Tu vai me pagar por isso? Óbvio que eu vou pagar, né, Civerina? Só que você sabe que todo começo é difícil, né? Então vamos começar com aquela permutinha, né? Por exemplo, José Ebson, em troca do trabalho, vai morar no almoxarifado. Mas tu não dissesse que eu ia morar bem pertinho do trabalho, não foi? Você quer mais perto que dentro do trabalho, meu filho? Impossível. Eu tô vingar isso sou eu. Só entender aqui uma coisa. José Ebson ganha a moradia. E eu? A madastria. Já bem, é isso, né? A madastria? É, que eu vou convencer painho a casar contigo, Civerina, aí tu vai virar minha madrasta. Ó aí. Eu bem que queria, assim, casar com tu e Cleiço, casaram, mas Braguinha já mora comigo. Não se conforme com pouco, mulher. A gente tem que pensar, é alto. E principalmente se tratando de painho, porque bota alto nisso. Mas, criatura, como é que eu vou dar conta daqui e da clínica? Ô, mulher, se preocupe não, que aquilo ali não vai nem abrir todo dia. É só quando o mar aberto tiver cliente. E eu vou fazer o quê nessa historinha, hein? Você já tem sua primeira função, que é cuidar das fechaduras. Lá tá uma bagunça, é muita chave pra pouca porta. Bora, vai indo. Eu vou logo fazer logo. Só que cuidado, viu? Porque lá tá com um problema que se a porta fechar, só a por fora. Mas vai lá, vai indo. Se não tiver problema, não é você, né, minha amiga? Por que que tu não botaram meu pra resolver esse problema das portas? Sabia que ele é bom nisso? Oxe, amiga, e eu sou doida, é? Botar um homem chique daquele pra resolver porta? Tu não tá sabendo, não? De quê? Mulher, pelo amor de Deus. Era mentira de Sãozinha. Aramel, era instalador de TV a cabo, minha filha. Bem que a dona Santinha sempre desconfiou. Bicho, eu tô passada, eu tô chocada. Mas mulher, que Sãozinha truqueira. Mas bem que eu te digo, amiga, ex é que nem zumbi. Quando você acha que ele morreu, ele volta atrás dele com medo. A minha esposinha linda está por aqui. Ah, Sãozinha tá por aqui. A espécie. Ô, Sãozinha. A gente tá um lindo casal em lua de mel assim, olha. Que linda, amiga, que nós passou a noite toda em arengano. É, minha filha, mas você sabe que você terminou a noite foi no chão, na posiçãozinha do pônei. Foi mesmo, na posiçãozinha do pônei mesmo. Agachada, embaixo da cama, dizendo, Clay, sobe aqui se tu for homem pra falar comigo. Aí botar nós pra assistir filme de terror na lua de mel, aí eu me escondi. Mas vocês, pelo amor de Deus, mal se casaram. Ratão de uma arenga dessa, meu povo. Pelo amor de Deus. Mas no começo não era assim, não. Cévé, Cévé. Prossiga-me. Eu vou lhe ensinar, Cévé. Eu sou experiente nisso aí. Cévé, o que tá acontecendo é que existe o cara antes de casar e depois do casamento. Aí é verdade, é verdade. Antes de casar, ele passa a noite toda acordada sem conseguir dormir, pensando no que a mulher diz. E depois? Olha, ele dorme antes que ela comece a dizer as coisas. Tá entendendo? Já tem dormido, olha. É, meu filho, mas eu e Braguinha nunca se intriguemos, viu? É, também como é que vai se intriguer? Paim fica lá o dia todo dirigindo carro de aplicativo. Agora esse aqui é o dia todo encostado em mim. Chega a bolsa. Tá, de encostar, eu vou encostar mais ainda. E você sabe por quê? Porque o papai aqui também vai ser sócio da clínica, hein? Ih, que história é essa que eu não tô sabendo? Não tá sabendo porque é inédito. É surpresa. Vadinho, vai buscar surpresa pra gente? Só vamos sentar aqui. Eu quero saber dessa história, viu? Eu vou contar até cá. Jennifer, Jennifer, minha cunhada, eu tô tão aperreada. Desabafe, família pra essas coisas. Família não, que cunhada é família. Cunhada é a casa. Aconteceu, sem querer. Você acha, assim, que alguém pode amar duas pessoas ao mesmo tempo? Claro, amiga. Que conversa é essa? O nome disso é safadeca. Poliamor, né? Um novo termo, poliamor. Poliamor eu não conheci. O pessoal tá evoluído, eu só conheci o polidense. Aê, mano. E nós tá como? Nós estamos fazendo um corre, meu. O que é isso, Mário Alberto? Nós vamos fazer a instalação do cabo aí, entendeu? Agora cola na goma que nós vamos dar um salve lá no quarto. Ai, me faz esse papel, Mário Alberto. Pelo amor de Deus, você tá patético. Deus livre, eu jamais ficaria com você assim. Horrível. Não falei que não ia dar certo? Calma, calma. Horrível. Amiga. Pois eu achei essa versão de Mário Alberto das Quebradas um tesão. O que é que o que é que o que é que o que é que é, Zé, fã? Meu Deus. Nossa, chateza. Aqui eu estaria com vocês, Mário Alberto. Surpresa, olha. Mário Alberto. Souzinha, Conceição, os poemas, tá? Você liga. Olhei o mar, vi a lua. Olhei a lua, ué, cadê o mar? Cadê o mar? Cadê o mar? Cadê? Cadê o mar? Pelo amor de Deus, eu acho isso ridículo, menino. Você tá mais parecido do Dr. Ray com o Clodovil. Não, eu jamais ficaria com você assim, Mário Alberto, pelo amor de Deus. Não dá, gente. Não dá, não dá, não dá. Aí é o Pedro. A gente tentou, né, mano? Vamos tentar convencer ela lá em cima. Vamos, vamos subir pela primeira vez deste quarto. Vem pra cá, Lando. Não fique assim, não, meu filho. Ela vai pensar, ela vai melhorar a cabeça, dá uma esfriada, depois você dá um jeito aí. Enquanto isso, preciso de você lá na clínica. O que é isso, mano? Tô doente não, mano. Ai, meu Deus do céu. É na minha clínica, Aramel. Me diz uma coisa. Tu sabe mexer com um buraco de fechadura, né? Nós é bom de buraco, né, mano? Então vamos comigo lá na clínica, porque a porta tá fechando, aí se bater só lá por fora. Tá um cabaré, bora lá comigo. Bora lá, bora lá, mano. Bora lá, resolve. Porque tu resolve esse buraco, negócio, tu dá. Já vai. Até o telefone daqui é fechado, né? Oxi. A cobrar. Alô? Doutor Mário Alberto? Hein? Pelo amor de Deus, meu patrocínio somou o Batista, não faça isso com ele não, pelo amor de Deus. Alô? Socorro! Socorro, uma grande desgraça, você bateu sobre nossa família. Porra, o que foi que eu faço? Eu vou mais ele, meu filho. Sequestraram o doutor Mário Alberto. Meu Deus, que brincadeira é essa, você querida? Não, brincadeira não, doutor Sonsinha. Ligaram agora, aí falaram umas coisas estranhas, pediram dinheiro. Eu só ouvia o povo gritando pra pouparem a vida dele. Ai, 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 meu Deus. O que gritaria é essa, gente? Cala a boca, sequestraram o Michael Jackson ou o Mário Alberto? Mário Alberto, sou eu? Mas pediram... O que aconteceu? Pediram resgate de dois mil reais pra sua vida. Só? Eu tô valendo tão pouco assim? Eu acho que eu entendi o que é isso aí. O quê? Pode ser aquela máfia chinesa que anda atrás de você? Sim. Como eles estão trocados de roupa, sequestraram o Aramel, menina. Ai, meu Deus, eu não acredito em gente, então eu tô querendo matar a Aramel. Na verdade, eu tô querendo matar o Mário Alberto. Não, Mário Alberto também. Gente, vamos parar de conversa, vamos arranjar esse dinheiro logo. A única pessoa que tem dinheiro nesta casa chama-se Vadinho. Ele guarda um dinheirão dentro do colchão. Na verdade, eu quero explicar a verdade desse colchão. Eu vou contar a história real. Ah, verdade. Ele vai pagar. Vai. Ele vai pagar o resgate. Tô, é Cleiton. Vai. Achei do dinheiro. Vamos pagar, pois. Vai. Vamos pagar. Tem dinheiro? Tem, tá lá dentro. No colchão, pois. No colchão. Ah, no colchão. Tem dinheiro. Vai, vai. Vou pagar. Ai, gente, eu tô me sentindo tão culpada, gente. Eu não posso ficar viúva. Você não ia ficar bem sem mim, né, meu amor? Não, é que eu não fico bem de preto. Olha aqui o pagamento. Já chegamos com encomenda. Chegamos o pagamento legal. Chegamos legal. O diabo de Edir Mantela é esse, menino. Bora. Tira o dinheiro pra gente contar. Não, não precisa. É mais seguro no colchão. É, porque é com uma espécie. Isso aqui é uma espécie de carteira. É. Pra quem tem muito dinheiro. Como o dinheiro é muito, a carteira é grande. E aí tem que levar dentro da carteira. Então, traga com a carteira. Igual aquele cheque que você troca na rádio, quando ganha o sorteio, assim, sabe? Menina, quando eles voltaram a ligar, você pede pra pegar o resgate lá na clínica. É mais seguro. Mas, gente, meus irmãos vão correr perigo também. Meu amor, eu vou salvar o Aramel. Não é justo que ele morra por minha calça. Menino, se você ir na frente, eu vou dar rectaguarda por trás. E aí tu foi o cara, viu? Valeu, mano. Vamos, vamos, vamos. É o pique-pongue, pique-pongue. Vai, vai, vai. Bora, Aramel. Naquela porta ali. Você tem a chave de fenda, mano? Tem. Tá lá na outra sala, depois do corredor. Bora. Bora, mano. Oi, Clayson. Oi. Oi, Clayson. Eu tava pensando. Clayson, tu sabe o que eu penso? Eu pensando com o meu pensamento, eu disse, Clayson, como é que nós vamos pagar um resgate com um colchão rei desse fedendo a mijo, cheio de escuma? Isso não vale nada, não, Clayson. É porque a açãozinha comprou isso aqui faz muito tempo. Ela disse que valia dois mil reais na época. A gente pode trocar pelo valor do resgate, mano. Socorro! Eu tô preso! Meu Deus! Clayson! Os mafiosos já estão por aqui! A gente tá no cativeiro! Aramel, nós vamos te salvar, cara! Socorro, minha gente! Eu tô presa! A Zéfa também! É gene, foi cacete! Olhe, mafiosos! Nós temos aqui um colchão! Que é o preço do resgate. É um colchão d'água, viu? Ô, Clayson. Ô, Clayson. Colchão d'água e água tem valor de nada, Clayson. É porque isso é água do mar morto. Ah, sim. Nós precisamos salvar o Aramel. Sim. Que procissão é essa aqui, hein, meu amigo? José! Não, São Pedro. O que você tá fazendo aqui? Vamos trazer a chavezinha que a Gênife pediu, ó. Pra testar. Socorro, meu! Me tirem daqui! Tô indo, garotinho! Ai, livre estou! Livre estou! Me libertei! Meu Deus, os mafiosos libertaram ela! Que mafioso o quê, Clayson? Não é, não? A porta tava com defeito. Eu fui lá, peguei uma chave de fenda e abri. Mano do céu! Tem que respeitar José pra você... Mano do céu! Não, não, não... Nossa, tem catalepsia, né, mano? Claustrofobia! Tu também tem, mano? Eu não! Gente, eu descobri! Galera, era golpe! Era golpe! Essa ligação veio do presídio, ninguém foi sequestrado! Ah, velho, graças a Deus, pelo menos meu colchão se salvou-se! Ai, e os meus dois maridos também! Dois? Sim, gente! Eu descobri que eu não preciso escolher um se eu tenho essas duas coisas lindas! Meu marido 01 e meu marido 02! Trisão, gente! Trisão! Poliamor! Ô, negão! Esse ventilador que não ventilou nada! Ô, velho, eu tenho certeza que aqui nessa casa é quatro estação. É quintura, mormaço, inferno e verão! É quente demais! Pela primeira vez eu vou concordar com você, viu, Vadinho? Se eu fosse um peru, o meu pino já tinha subido. Mas que pino, velho? Você é louco? Que pino é esse? O pino do peru quando fica pronto faz plim! Ah, quando fica pronto no fogo! Eu tô entendendo! Mas me diga uma coisa, essa sua roupinha horrível aí, parecendo um frango na padaria, você já é pra onde? Vamos à la praia? Ah! É! Na praia, no velho bate e volta? Não, no bate e fica mesmo, velho! Nós vamos pra praia, porque eu com o Mauro Alberto conversando com ele, ele tem um amigo que tem uma casa na praia, e aí nós vamos lá pra casa dele, e lá tem ar-condicionado! Tomara que possa ligar, porque aqui ninguém pode ligar o ar-condicionado, né? Ah, meu, sem ar-condicionado eu não vou pra canto nenhum, tu é doido? O calor tá pra matar um, fui abrir a geladeira aqui pra tomar um copo d'água, a própria geladeira já tinha bebido tudo. Vem cá, e essa caixa? Pra que essa caixa? Você é cego, não sabe ler não, olha o tamanho da caixa, piscina inflável! Ô, velho, você continua com essa mania feia de pegar a coisa dos outros, viu? Pare com isso! Coisa dos outros? Por quê? Na piscina de Flávio? O que você quer com piscina de Flávio? Piscina inflável, negócios, money! Eu vou virar empresário, né, garotinho? Piscina do condomínio está quebrada, eu comprei inflável pra alugar pros moradores e faturar, garotinho! Rapaz, essa ideia aí de piscina tá muito rasa, viu? Mas nós vamos pra praia mesmo, né? Não importa. E o que você vai fazer na praia que não pode fazer na minha piscina inflável? Mijar escondido sem ninguém ver, né? Tem muito menino que mijam nessas piscininhas. Esse é cebudo. E aí, mudando de assunto. Gênife e Clayson estão no Paraguai, não quer saber mais de volta, não. É verdade. A gente trabalhando aqui no fundo e eles lá só no frosô, curtindo. Mas eles mandaram as muambas tudinho pra portaria. Tá tudo lá na portaria. Mandaram as muambas pra portaria? Tá tudo lá. Me lembrei do Clayson, me lembrei das ideias. Eu tenho uma ideia! Uma ideia, vadinho! Pois é, meu José Ebson! Por quê? Porque a gente não vai lá eu pegar muamba e a gente leva pra vender na praia pra fazer um apurado. Tá entendendo? A gente faz um apurado e pega um roça-roça, um coça-coça. E o melhor de você ir pra praia vender isso é que você não precisa nem de fantasia, meu amigo. Por quê, velho? Você já é a própria fantasia, né? Ó, velho. Vem cá, porra. Ok, meu amigo. Eu vou dizer, viu? Eu não vou te responder a altura porque eu sou mais baixo do que você. Mas eu vou pegar as muambas e vou vender na mão fatural. Vou pegar lá. Meu, escalotou uma brasa, mora. Que roupinha é essa, hein, papai? Ué, sou sufista, moro. Aliás, faz muito tempo que eu não sei quando vai pegar uma onda chocante. Sufista, com esse sotaquezinho. Só se for da época de Noé que botou uns bichinhos na arca lá. Doutor Mário Alberto, sabe o que cairia bem agora? O quê? A temperatura. Tá um calor tão grande, doutor Mário Alberto, que eu tava me refrescando com um secador de cabelo. Relaxa, se eu quiser relaxa, nós vamos pra praia. Praia de pobre, mas continua sendo ainda uma praia. Vem cá, terminou de arrumar as malas? É, é isso que eu ia falar, que eu tive que voltar por causa das coisas, atrapalhar com o negócio, me deixou lá se teve algum problema. É meio... Esqueci! Faz uma forcinha, vai, eu te ajudo, você vê? É, como é que a gente fala quando a pessoa tem a mesma opinião que você? Ela tem a mesma opinião? É. Quer dizer que ela concorda com você. Pronto! É, que eu consertei, ó, a sua sunguinha. Mas... O que a sunguinha tem a ver com corda? Ah, porque a bicha tava tão frouxa, mas tão frouxa, que eu tinha que ajeitar ela com corda. Como será que ela se escondeu esse tempo todo, hein? Acho que a Pop tá escondida de vergonha mesmo. Tava no meio de umas malas lá que eu achei, aí eu resolvi consertar, já que a gente vai pra praia, né? Sever, essa sunga aqui foi lembrança da minha ex da China, a sunguinha. Se ela ver uma coisa dessa aqui, ela vai me encher o saco. É. Isso aqui é no instante encher o saco mesmo. Pelo amor de Deus, Sever, tô falando sério. Some com essa sunguinha, não pode imaginar que existe essa sunguinha. some, dá pra alguém, faz o que você quiser, mas ela não pode aparecer, pelo amor de Deus, tô falando sério. Não pode deixar. Agora, o que eu mais quero é tirar da minha mente, esquecer a imagem do senhor dentro de uma sunguinha dessa. Ô, miséria. Ô, miséria. E eu perdo. Ô, meu Deus. Como é que o Cleiton, meu irmão, faz um negócio desse, junto com o Jemfner? Eu fui olhar as coisas, tudo roupa de frio, é casaco, é moletom, não tem uma roupa de praia, Ô, Sever, 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 que sunguinha é essa daí? Tu vai fazer topilés, né? Respeite, seu cabra. Isso aqui eu vou já jogar fora antes que sobe pra mim. Jogar fora? Sever, você vai jogar fora? Dê pra mim que eu vendo, eu faturo, já que não é dar pra vender roupa de frio mesmo. Meu filho, se você encontrar alguém de mau gosto assim, pode vender. Pra mim tudo bem. Vender na praia, negão. Ai, vou fazer meu nome. Vender na praia, sunguinha dessa aqui, já pensou? Eu queria era usar. Se desse em mim, é tão fininha, mas eu ia botar pra pegar um bronze. Eu ia ficar igual o Jean-Claude Van Gogh. Uma sunguinha bem pequenininha. Que palhaçada é essa, meu amigo? Que? Você tá doido? É isso? Você agora é gaspazinho, é? Assustando a gente do nada? Você quer uma sunga que eu tava pensando em pegar um bronze? A única coisa que você vai pegar com essa sunguinha aí é uma micose. É, realmente, eu não vou não levar isso aqui pra vender na praia, não, velho. Porque não vai adiantar de nada. Quem é pra querer pagar por uma sunguinha dessa tão pequena? Tu é burro, cara. Tu nunca pensa, né? É o quê? Por que tu não pega pra vender com o povo aqui da casa mesmo, que tá todo mundo indo pra praia? Tu já fatura. Em vez de eu vender na praia, eu já vendo aqui mesmo. Aqui mesmo, sem sair. Boa. Obrigado, José Berson. Eu vou fazer meu nome, negão. Já vai, já vai. Maria, sangria desatada, minha. Ravô. Alô? Ah, no momento, ela está refrescando a porca. Assim que ela aparecer, eu dou o recado, sim, senhora. Ai, a coitada da porquinha, você vê, se continuar com esse calor todo, menina, ela vai virar pururuca. Quem foi que ligou? A mulher do doutor Omar, dono da casa de praia. Estava querendo saber se vocês já estão indo. Já está quase tudo pronto. Eu só preciso arrumar uma sunga pro Aramel. Por sinal, você viu alguma perdida por aí? Eu espero que a que eu tenha visto tenha se perdido mesmo. Não, não. Escorre da minha cabeça, Dona Sozinha. Eu vou acabar de fazer as malas. Tá bom. Ah, Sozinha! Nós é farofeiro, né, mano? Ai, mamãe, está tudo pronto para irmos para a casa de praia? O Omar nos aguarda. Ih, Sozinha, avô, logo avisando, hein? Eu prefiro ficar mais na areia do que no mar, hein? Ô, Omar, é o amigo do Mário Alberto, dono da casa de praia, Aramel. Inclusive, precisamos arrumar uma roupa de banho pra você. Ih, precisa não, Sozinha. Eu tomo os banhos pelado mesmo. Não faz esse papel, Aramel. É banho de praia, meu amor. E você precisa de uma sunga pra realçar os seus olhos. Ah, Sozinha, esse mês não deu, não. Grana tá curta. Só deu pra fazer umas entregas aí. Entrega de quê? Ah, as entregas aí das comidas chinesas, né? Não me fale, por favor, em chinesa. Eu não suporto ouvir a ex de Mário Alberto. Olha, eu fico nervosa. Ai, fico nervosa. Não me fale nessa chinesa. Ô, 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 Sozinha. Onde é que fica o gelo, Sozinha? Ô, misera. Ah, mano. Ô, meu Deus. Onde é que eu vou encontrar um trouxa pra comprar isso aqui, velho? Olha o jeito disso aqui, velho. Seu picha fuleraí, mas é feia. Mano do céu. Que suga da hora, mano. Acabei de encontrar um tro... Ô, um comprador. Ô, que, negão? Diga aí, velho. Aramel é a sua cara, viu, velho? E é promoção pra você. Homem bonito não paga, mas também não leva. Mas eu faço pra você no preço especial. É três por dez real. Só tem uma. Eu vou fazer por nove e noventa e nove. Promoção. Ô, preço tá bom, hein, mano? Desconto. Promoção da hora. Desconto pra você a sua cara. Faz teu nome, Aramel. Mano, da hora mesmo, mano. Mas aqui, eu preciso mostrar a sunga pra Sãozinha. Que ela disse que a sunga tem que valorizar os meus olhos. Os seus olhos? Não, mas se não valorizar os seus olhos, vai valorizar os olhos de quem vai ver você com ela, entendeu? É ela mesmo. Eu vou mostrar pra ela então, irmão. Vai lá e traz o dinheiro, aproveita. Bora lá, adianta o lado. Vai. E aí, garotinho? Ei, sabe dizer quem é que tem uma bomba de ar aí? Daquela? Ah, bomba de ar de encher pneu? Não, pra encher a minha lancha. Jumento. O bicho vai ignorante tu, viu, velho? Comigo é assim, meu amigo. Perguntou besteira, leva rasteira. Ei, tô aceitando parceiro. Tô aceitando sócio no meu negócio. Vai deixar passar essa oportunidade? É melhor deixar passar a oportunidade do que passar a vergonha do seu lado, né, você idiota? Eu vou fazer uma coisa pra você, velho. Você não arrumou nem um cliente até agora. Cadê os clientes? Ainda não, meu amigo. Por causa do ar-condicionado do pessoal. Frio da gota, todo mundo com ar. Aí desvalorizou o meu negócio, né? Se tu tivesse um micro-ondas, tu ia fazer a pipoca na panela, por acaso? Eu não entendi. Como sempre, tu é burro, né? Mas vai dar certo, cara. Confia em mim que vai dar certo. Fazer a pipoca na panela? Ei, aí. Você livrou da sunga? Quase dá dano certo. A Aramel se interessou, mas vai mostrar primeiro pra Sãozinha, né? Que ela que manda. Nossa senhora, vadinho. O que foi, miséria? Essa sunga, quem deu pro doutor foi a chinesa. A Sãozinha não pode nem ver essa... E como é que ela vai saber que essa sunga é da chinesa? Eu quero saber que pouca vergonha é esta aqui. Olha isso aqui. Pouca lycra, você quer dizer, né? Vadinho. Eu não acredito que Mário Alberto guardou um presente da chinesa esse tempo todo. Mas, doutor Sãozinha, você não tem certeza? Como é que a senhora sabe que é da chinesa? Severino, estou aqui. Olha aqui a dedicatória. Para o Máriozinho. Segure a emoção, segure a emoção desse momento. Ele tem alguma explicação boa pra lidar, né? Explicação tem. Explicação tem. Tá aqui, ó. Em chinês. Vim, cheio do homem. Olha, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu não quero, tá? Ir mais para esta praia. E eu vou ligar para o doutor Omar e vou dizer que nós não vamos mais. Não! Pense direitinho, irmã. Não vamos pra praia sim, por favor. Cabeça de gelo. Oh, meu Deus. Perder a praia e eu perdo. Isso é uma troca, meu. Sua causa. Entendeu? Eu vou perder o meu bronzeado de fita isolante. Almeite. E aí não, não é ali. Oh, meu Deus. Ai, eu perdo. O negócio agora apertou não foi só a sunga, não. Apertou foi pra mim. Oh, pai. Oh, ora, 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 bolas. Parece que a coisa ficou feia aqui, literalmente. Ó, velho, perdendo a praia. Sonzinho agora danoso que não quer mais ir pra praia. E eu fiquei avenar, viu? Mas fique tranquilo, que eu tive uma ideia. Mas você vai ter que me ajudar, viu? E por que eu? Família é pra isso mesmo, meu amigo. É pra dividir tudo. Inclusive a culpa. Vamos comigo que eu te explico. Vai dar certo. Vai, José. Será que tu vai conseguir? Ejeito o negócio? É.